Fala pessoal, tudo bem? Martini aqui com vocês, analista CNPIT, para fazer análise de Minerva, ativo de ticker BIF3, um frigorífico, ativo ligado ao setor de frigoríficos. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Eu gosto de começar sempre pelo gráfico mensal e aqui vale observarmos que esse ativo não consegue trabalhar acima desses R$12,50, R$13. Toda vez que esse ativo chega aqui nessa região, difícil ele conseguir ter fechamentos acima dessa faixa de preço. Então, é uma barreira de preços para a Minerva, vou deixar aqui para nós assinalado, porque acaba sendo importante quando a gente cai pelo gráfico semanal, a gente vai observar praticamente o mesmo, não tem fechamento nessa região. Esse ativo ficou aqui por um bom tempo, aqui atrás, nessa região de preço. Então, eu vou colocar aqui um pouco mais grosso, nessa região de preço. E se nós esticarmos, talvez esse ativo esteja disposto a fazer o mesmo movimento aqui nessa região também. Então, ele ficou truncadão aqui por um bom tempo, nessa região, e agora ele poderia também querer ficar truncadão aqui. Enfim, é só algo a mais para observarmos no gráfico semanal. O que se tem aqui, de recente, são fundos, desculpa, topos mais baixos. Então, este topo com este topo, nós temos este topo aqui mais baixo que o topo anterior, ou seja, linha de tendência de baixa passa a surgir a partir daí. E uma região aqui de suporte no R$ 8,80, R$ 8,00. Depois, aqui embaixo, nós vamos ter outra região de suporte na casa dos R$ 6,00. O que se observa aqui no gráfico diário é o seguinte. Este ativo, ele tinha aqui, só um segundinho, ele tinha aqui uma linha de tendência de alta. Essa linha de tendência de alta está sendo rompida e o ativo está confirmando aqui um pivô de baixa do gráfico diário com esse rompimento. Ou seja, sugere aqui uma continuidade, a não ser que tenhamos aqui algum engolfo e esse ativo comece a se deslocar para o lado contrário. Mas o que mostra o gráfico aqui é o seguinte. Bom, estou trabalhando embaixo da linha da cabeça do pivô e sugiro que vou projetar o movimento para as regiões de R$ 8,90 aqui, essa faixa de preço, da qual ele também não consegue fechamentos abaixo. Então, acho que esse ativo está mais condicionado a esse movimento no curto prazo. Pivô de baixa, sugerindo correção até uns R$ 8,80 no curto prazo. O gráfico mensal, então, não fecha acima desta região de preço. E esse ativo está um tanto quanto condicionado a esse range. Trabalha aqui entre R$ 7,50, R$ 8,00 e R$ 11,00. Então, é um ativo um pouco mais consolidado e um pouco mais complexo de trabalhar, no meu entendimento. Beleza? Linha de tendência aqui de baixa vai surgindo também para o curto prazo, ou seja, nós temos dois topos mais baixos, então, poderia me atentar a essa linha de tendência de baixa. Eventualmente, pode ser que se forme um canalzinho de baixa aqui. E aí, observarmos essa situação de preço. Compras aí agora, algum sinal de reversão nessas regiões de preço, com 100% do movimento já completado, ainda contra a tendência, ou se não, eu tenho que esperar esse ativo oferecer alguma reversão. Então, subir aqui, marcar algum fundo, começar a subir, fazer um pivô, reverter tendência, zigue-zague, ascendente, linha de tendência de alta. Aí, sim, começo a me interessar um pouco mais pelo ativo. Bom, gente, espero ter contribuído com o estudo e análise de vocês. Se você gostou, não deixe de dar um like, se inscrevam no canal, deem um tapa no sininho. Um abraço a todos, eu vejo vocês no próximo vídeo.